Do centroavante, normalmente o Bill estaria ali pra fazer, faltou o Leonardo nessa. Lá vai Everton Costa de cabeça, tocou no travesão, voltou pra Leonardo. Gol! Leonardo! No rebote da bola do travessão. Everton Costa fez a bela jogada, o lançamento veio longo pra ele, ele tocou. Deu no travesão e Leonardo pegou o rebote pra festa da torcida do Curitiba. 32 minutos, olha, a bola veio do campo de defesa, o lançamento longo, o Everton consegue acertar a cabeçada. E na volta o Leonardo, que também mostra ter presença diária, foi lá e abriu o placar aqui no Alto da Glória. 32 do primeiro tempo, Curitiba 1 a 0. Vamos lá, colocou na grandeira a bola pro Everton Costa, passou por ele, insistiu ainda, Everton Costa bateu pro gol. Gol! Everton Costa! Agora construíram pra ele e festeja de novo a galera do Curitiba. Bola foi no fundo, na primeira não deu, na segunda ele conseguiu recuperar do goleiro Fernando Henrique. Veja só, ó, o Jonas solta. Ele passa pela linha da bola, mas o Fernando Henrique demora pra sair, não chega a tempo. O Everton Costa ganha um toquezinho só, a virada e o segundo gol na festa da coxa branca. 34 minutos, Everton Costa agora na Curitiba 2, Ceará 0. Tenta completar tcheco, Leonardo, perde o Marcos Aurelio, ele abre bem o jogo, são dois jogadores do Curitiba livres do mesmo lado. Esse é o Léo Gago, vem passando o Emerson. Léo vai tentar de perna esquerda, bateu pro gol! 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 Léo Gago é do coxa! 10 minutos, segundo tempo. O pessoal foi avançando e foi atraindo a marcação da defesa do Ceará. O Léo Gago foi conduzindo. Quando ele viu que dava, ele bateu, veja só de onde ele tocou, ó. Lá de fora da área, Léo Gago, camisa número 8, terceira festa da torcida do coxa. Você vê mais uma vez o Fernando Henrique, bem que tentou chegar, não conseguiu. E comemoração do Léo Gago. Curitiba, isso é ensaiado muito, tem que ser rápido e com vários jogadores. Quando os dois foram ali pela direita, principalmente o Léo Gago, ele arriscou. Olha aí. Agora o gol do Ceará, lá de longe. Gol! Do Ceará! 11 minutos do segundo tempo de jogo. A defesa do Curitiba cochilou. O ataque do Ceará chegou. O Washington bateu de perna esquerda. 11 minutos. O Washington sempre perigoso. Olha só como ele ajeita e bate de esquerda. O Ceará diminui. 3 a 1. Vitória do Curitiba. Mas o Ceará mostrou que está vivo ainda. Foi tão rápido aí que não deu nem para comentar o gol do Curitiba.